Paulinha abelha e Marlos Faça os corações assim, ó Lindo, 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 lindo Obrigado, muitos caros Liga pra mim Eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim Vai ser tão bom, nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louco pra voltar Não faz assim Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Ouve, ouve Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louco pra voltar Vem depressa, por favor Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Obrigado Obrigado Dê uma chance ao nosso amor Dê uma chance ao nosso amor Dê uma chance ao nosso amor